Você quer ser só agressivo, ou deixa sua burda ardendo Caralho Caralho Toma, 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 toma Quatro paredes, eu vou acabar contigo, pois? Quatro paredes, eu vou acabar contigo, pois? Quatro paredes, eu vou acabar contigo, pois? Caralho Com a tua parede eu vou acabar contigo 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 Com a tua parede eu vou acabar contigo